Feliz Natal para todos vocês e não, não vai ter vídeo hoje e nem sábado porque, bom, é Natal, né? Então, por favor, saem da internet e vão curtir com sua família, que nem eu vou fazer este ano. Primeira vez, inclusive. Bom, quer dizer que eu, de fato, vou aproveitar o Natal com a minha família. É a primeira vez de verdade. Bom, mas, então, façam isso. Por sinal, uma recomendação, tá? Neste dia 25 de dezembro, que é o Natal, eu vou assistir os dois especiais de Natal da Barbie com a minha família, o que vai ser bem legal, na verdade. Mas nós vamos tentar fazer coisas novas e interessantes. Então, tentem fazer isso também, por que não? Tenha os filmes, assista com a sua família. Ou só você, Carlos, não tem a família. Essa parte ficou meio estranha em Dark, né? O ponto é, tente aproveitar o Natal e o Ano Novo também, etc. Mas, de qualquer maneira, quarta-feira que vem, tá? Dia 3, 4, não importa. Bom, enfim, em 2020, o primeiro vídeo deste canal será, na volta do ano, sim, o tão aguardado, o review, o resumo, o resenha do Once Upon a Zombie. Aquele livro da Princesa Zumbis. Vai finalmente sair. Finalmente consegui fazer um roteiro que eu gostei. Não vou dar exatamente tantos detalhes. Para vocês quiserem ler, vocês possam, bom, vocês possam, bom, ler. Mas eu vou realmente contar a história, tá bom? Só vou deixar fora alguns pequenos detalhes que não fazem tanta importância assim. Mas são coisas legais que vocês podem ler. Ou, de qualquer maneira, então, esse vai ser o primeiro vídeo do ano que vem, 2020. Então, mas este canal, nesta semana, de Natal e Ano Novo, vai ficar parado. Por quê? Porque é Natal e Ano Novo, né? Então, por favor, pessoal, curta com a sua família. Assista os... Assista os filmes... Assista os especiais da Barbie no Natal. No Natal, com a sua família. Pode ser bem legal, que nem eu vou fazer com a minha. E aproveitem. Simplesmente aproveitem o final de ano, que finalmente está acabando. Tudo bem, o próximo promete ser tão ruim, enquanto o mais importante é... Está acabando. Então, só tirem proveito. Se você puder realmente sair da internet e puder se curtir, faça isso. Bom, enfim, era este o recado. Ano que vem nós voltamos com o Sapazobi, com o primeiro vídeo, a resenha. Vai ser longo, então assista até o final. Mas até lá, um Feliz Natal, um Ano Novo muito feliz. Ou talvez não, não importa. O importante é... Curtam. Aproveitem. Saiam da internet. A menos que vocês visitarem da internet e poderem se conectar com a sua família. Mas fora isso, saiam da internet. É isso. Então, Feliz Natal. E até o ano que vem. Pra vocês?